Tio, tem energético? PRV. Nunca fui escolhido. Nunca fui escolhido pra que eu respondesse o vídeo, mas tem um monte de gente assim, não dá pra responder todo mundo. Energético? PRV? Eu não tenho não. PRV deve ser a marca do energético, né? Ou não. Enfim, se for a marca do energético PRV, eu não tenho não. Agora, se for de outra marca, eu também não tenho. Aqui não vende energético não. Pode vender aqui, ó. Água mineral gaseificada com gás. Eu posso te vender, não. Vender água mineral pra você. No caso, tô vendendo pra mim, né? Posso vender essa água mineral pra que você compre por 4 reais. Ou então posso vender pra você bala chuta de frangoesa, cartela de esprete com uma dúzia contendo 12, banana fritada por 4,50 ou outra coisa mais energético PRV. Nem PRV, nem de jeito nenhum. Eu não tenho aqui na banca cada coisa, viu? Ai, ai, ai.